A aprovação em primeira votação na Câmara da proposta de emenda à Constituição Federal que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos como homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte foi duramente criticada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB e a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Segundo essas entidades, a mudança é considerada inconstitucional. Para falar mais sobre o assunto, está ao vivo no Jornal da Manhã o presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB, Mato Grosso, o advogado Felipe Amorim. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, agradeço o convite em nome da OAB para explicar para a população os direitos constitucional e o sistema jurídico do país. Onde está a inconstitucionalidade dessa PEC que foi aprovada em primeira votação? Falta uma segunda e ainda passar pelo Senado Federal em duas votações também? Isso, como uma votação é bicameral, uma emenda constitucional precisa passar ainda de novo pela Câmara e depois pelo Senado Federal. É o entendimento da OAB, o entendimento de toda a classe jurídica, inclusive da Associação Brasileira de Magistrados, que é inconstitucional. Não adianta aumentar a pena e fazer leis que o país tem demais. Tem muitas leis e quase nenhumas tem aplicabilidade social, eficácia social. O que importa para o país é que sejam feitas outras medidas aí do Poder Executivo para que criança ou adolescente tenha melhores condições educacionais, sociais e cresça sem essa mentalidade criminosa. Na minha opinião, essa emenda constitucional, que é de 1993, desde então vem sendo discutida, arquivada e rebatida no Senado, que ela diminui a maioridade para 16 anos em casos de crimes hediondos, que é o populismo penal, o que a imprensa e a classe jurídica denominou de populismo penal. E não adianta isso. Não adianta. Qualquer tipo de crime bárbaro que é noticiado, que é apresentado pela televisão ou pelo outro canal de informação, o Congresso vai lá e transforma em crime hediondo. Isso não é o correto. Quem é a favor da redução da maioridade penal, alega que há um sentimento de impunidade no Brasil, porque se menores de 18 anos cometem crimes, e principalmente crimes hediondos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, eles ficam no máximo 3 anos cumprindo medidas socioeducativas internas, e ao completar os 18 anos, são colocados em liberdade. Aí quem defende a redução quer que esse menor, esse adolescente de 16 anos, já vá direto cumprir pena no presídio. Por que que isso é inconstitucional? É porque o artigo 226 e o artigo 227 da Constituição Federal, que são artigos originários desde 88, ela defende a sociedade, defende a família, defende a criança e o adolescente. A gente protege. Aí que está o núcleo central de toda a Constituição Federal, que é o direito à dignidade da pessoa humana. Um adulto no presídio de maior, ele sai pior do que quando entra. Isso é realidade fática, isso é estatística, porque o Estado não tem aparelhamento, não tem cadeias suficientes, não recupera que a finalidade da prisão e do sistema prisional é recuperar a pessoa que cometeu o crime. Isso não vem acontecendo por falta de investimento público no sistema prisional. Paralelo a essa proposta de redução da maioridade penal, surgiu uma outra que está em votação no Senado da República. O senador para o São Paulo, José Serra, do PSDB, quer tornar o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, mais rigoroso e ampliar para pelo menos cinco anos a internação do adolescente que cometeu esses crimes através das medidas socioeducativas. Como é que a OAB vê essa proposta alternativa? Essa proposta alternativa poderia, assim, não sair do papel. Apenas ser mais uma lei sem eficácia social. Vai aumentar mais tempo de recuperação do menor e do adolescente e poderá não recuperar, porque os presídios para os menores também não estão aparelhados e preparados para recuperar esses menores que cometem crime. Caso o Congresso Nacional aprove a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, o que a OAB vai fazer? A OAB, através do Conselho Federal, se assim, né, ou entenderem, poderá ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade ou alguma outra ação para o controle de constitucionalidade, aí fica a cargo do Supremo decidir. No caso em tela, eu não vejo como passar isso, não sei, eu não acho que é constitucional, eu acho que é inconstitucional, porque não resolve através de lei, resolve através de investimento público por escola, por saúde, segurança e melhora a educação da criança e do adolescente. Obrigado pela presença ao vivo, até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil.